Esse é o Ocapsul e nós vamos falar agora sobre a interferência americana nas eleições brasileiras. Olha que coisa, né? Olha só, sinceramente, do que está falando aqui, eu não vi novidade nenhuma. A gente sabia que isso aconteceu, todo mundo sabia que isso aconteceu. Os Estados Unidos falaram isso abertamente ao longo de 2022, que isso estava acontecendo. O próprio pessoal da esquerda falou que isso estava acontecendo e coisa e tal. Então não tem nenhuma novidade aqui. A novidade que tem nessa história é por que eles estão trazendo isso à tona neste momento. É isso que o pessoal deveria estar se perguntando. Vamos entender qual é essa da Financial Times aqui, que disse que uma revelação bombástica, que os Estados Unidos interferiram na eleição brasileira. Vamos entender aqui. Essa notícia foi sugerida por o Império da Picanha contra a Taca, Neto do Borjão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou contar a história que está aqui, mas o que eu quero explorar com vocês depois é isso. Por que liberaram essa informação agora? Porque a verdade é a seguinte, a gente sabia que isso aconteceu já. Bom, o Financial Times, esse jornal aqui, ele está me cobrando aqui R$10 por quatro semanas. Eu não vou pagar. Então eu não consigo ver a reportagem original dele. Mas tem aqui um outro Telegraph, um outro jornal aqui que eu consigo ver aqui a matéria inteira. Então eu dei uma lida nisso daqui. E o que ele fala aqui não tem nenhuma novidade. O que ele fala aqui, lógico, ele não fala em interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira. Ele fala apenas que os Estados Unidos mandaram recado dizendo que não tolerariam golpe no Brasil. Isso a gente sabia, gente. Isso foi falado na imprensa em 2022, ao longo do ano de 2022 inteiro, no final das contas. E o grande problema dessa história é isso. Por quê? Porque eles partem do pressuposto que Bolsonaro queria dar um golpe e agora vão dizer que ele foi impedido pelos Estados Unidos. Eu não duvido nada que isso daqui tenha sido lançado já hoje, no dia 22, vocês sabem. É o dia do julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro, justamente para tentar ajudar o STF na argumentação de que Bolsonaro ia dar um golpe. Porque esse é o grande problema aqui, né? Esse é que é a grande condição aqui, né? Então o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo basicamente que em várias ocasiões os Estados Unidos falaram com pessoas do governo, principalmente generais e coisa e tal, e deram a entender que não aceitariam uma revolução no Brasil se Bolsonaro não aceitasse o resultado das urnas e coisa e tal, que eles seriam fortemente opostos a isso. E vocês sabem, os Estados Unidos podem fazer uma oposição bastante consistente nesses casos. A grande questão aqui, o grande erro é que eles assumem que Bolsonaro iria fazer alguma coisa. Bolsonaro não iria fazer isso, não iria fazer golpe de qualquer forma. Então, ou seja, o grande problema aqui é esse. E esse é o problema que a esquerda como um todo está tendo. Porque a esquerda como um todo passou quatro anos falando que Bolsonaro era um golpista, que Bolsonaro queria dar golpe, que Bolsonaro queria ditadura, e no final das contas teve eleição, Bolsonaro saiu, entregou o cargo e não teve golpe, não teve nada. Muita gente queria que ele desse um golpe, isso é verdade, a gente viu amplas evidências de que pessoas queriam que Bolsonaro desse um golpe, mas Bolsonaro não deu golpe nenhum. ele saiu e pronto, entregou o governo, o governo Lula assumiu e não teve problema nenhum. Então, este é o problema desse pessoal. Esse pessoal está querendo, de alguma forma, dizer que Bolsonaro queria dar um golpe. Ele não pode agora... Como é que eles conjugam o fato de que eles ficaram quatro anos chamando Bolsonaro de golpista e no final não teve golpe nenhum? Então, a minha visão é essa. Eles estão falando neste momento para ajudar o TSE e o STF a justamente tornar Bolsonaro inelegível, dizendo que justamente que Bolsonaro... Não, a gente falou, a gente fez uma interferência, a gente garantiu a eleição, a segurança da eleição. Porcaria nenhuma, amigo. Se Bolsonaro quisesse dar o golpe, ele daria o golpe. Felizmente, ele não fez isso. Seria ruim para o Brasil por vários aspectos. Primeiro que jogaria as instituições nossas 20 anos para trás. Que 20 anos? Uns 50 anos para trás. Depois que certamente haveriam sanções, eu não tenho dúvida. Não seriam sanções tão sérias quanto as russas, por exemplo. O Brasil não invadiu ninguém, não teve nada. Mas, possivelmente, sanções como as da Venezuela, em que os Estados Unidos se recusariam a fazer determinadas compras, colocaria preços adicionais. Isso certamente seria um custo para a economia brasileira. Mas, no final das contas, a verdade é que o mundo não tem como não comprar coisas do Brasil. O Brasil é o grande produtor de alimentos. Se o Brasil for colocado numa sanção muito forte, acaba o mundo pagando por isso. Então, assim, eu não acredito em sanções muito fortes. Mas haveriam algumas sanções, certamente. E isso, certamente, prejudicaria o Brasil no longo prazo. Mas não tem nada de mais. O Bolsonaro poderia ter dado esse golpe. Estaríamos na mesma posição da Venezuela, da Nicarágua e de tantos outros países ecos de merda. E que o ditador está tranquilo. O ditador se dá bem. O ditador continuaria aí. Bolsonaro preferiu o caminho mais difícil. Agora ele está ameaçado de perder a ineligibilidade, de se tornar ineligível. Está arriscado até ser preso, porque você sabe que tem gente que quer isso, né? Enfim, ele preferiu o caminho mais difícil para não prejudicar o Brasil. E agora esse pessoal vem com esse papo de que não, não teve golpe porque os Estados Unidos não deixou. Quando isso é lorota. Golpe dava para fazer aqui no Brasil mesmo. Basta as forças armadas brasileiras quererem o golpe. E a gente teve indicações que muitos queriam. É lógico, não a totalidade. Havia muita gente nas forças armadas também contrária a golpe, felizmente. Porque, como eu disse para vocês, isso é uma coisa ruim. Não ajudaria em nada, no final das contas. Mas tinha muita gente querendo também no final disso, né? Estados Unidos poderia dar algum apoio, alguma coisa? Até poderia, mas não faria tanta diferença assim. Fez muito menos diferença em 64 do que o pessoal costuma dizer. Em 64, para quem não lembra, os americanos estacionaram porta-aviões na Baía de Guanabara para não ter nenhuma briga contra a Revolução em 64. Mas, na verdade, não teve nada mesmo. O pessoal do Brasil aceitou a Revolução de 64 sem problemas no momento. E, da mesma forma, agora, também, se Bolsonaro fizesse a coisa ou não fizesse, muito pouco provável que os Estados Unidos fizessem algo além de sanções econômicas, né? Ah, vamos invadir o Brasil. Ah, tá. Não, não seria isso. Não seria por aí, né? Enfim, essa coisa toda aqui eles estão fazendo justamente para ajudar a narrativa da elite aristocrática socialista brasileira que quer tornar o Bolsonaro inelegível e, para isso, precisa colar nele a pecha de golpista. Como que você diz que um cara é golpista se ele teve tudo para dar um golpe, teve todas as armas ali, estava na mesa dele, era só ele apertar o botão e o golpe era dado, mas ele não deu o golpe? Como é que você joga essa pecha de golpista nele? Aí é essa explicação para esse artigo aqui de dizer que, ah, não, a gente, os Estados Unidos pressionou generais, convenceu generais, falou com o Tarcísio, falou com o Morão e coisa e tal, falou até com o Bolsonaro, o Jack Sullivan esteve aqui com o Bolsonaro, é lógico, a gente sabe que os Estados Unidos se posicionaria contra isso. Estava mais do que claro desde 2022 que teria isso, né? Então, os jornais brasileiros estão todos plenamente atuando aqui para defender, para dizer que os Estados Unidos defendeu o processo eleitoral brasileiro, impediu o Bolsonaro de dar o golpe e coisa e tal. Não impediram coisa nenhuma. Bolsonaro não deu o golpe porque não quis. O que a elite quer fazer com isso daqui é justamente colocar na cabeça das pessoas, tentar criar um clima para dizer, ah, não, Bolsonaro queria dar um golpe, só não deu o golpe porque os Estados Unidos não deixou. o que é uma idiotice, os Estados Unidos não teriam como impedir um golpe aqui se o Bolsonaro quisesse dar um, né? Enfim, se você ver a matéria aqui, você vai ver que eles não falam nada de ter interferido em alguma coisa, né? Ter mexido em máquinas eletrônicas, esse tipo de coisa, nada disso. O que eles fizeram foi reassegurar que o Bolsonaro deveria aceitar o resultado das eleições, que se ele não aceitasse, os Estados Unidos não iam gostar disso. Então, foi só isso que aconteceu, tá? Então, não teve nenhuma interferência direta no processo, até porque, como um país democrático que nós somos, a ideia é justamente que o resultado das eleições está valendo. Eu sempre disse isso desde o primeiro dia. Não gostei do resultado das eleições, achei que teve coisas estranhas, sim, no processo eleitoral como um todo, mas, no final das contas, o melhor caminho daqui pra frente é o caminho de, vamos, vamos encarar quatro anos de Lula e vamos tentar virar a coisa mais adiante. Talvez até antes dos quatro anos de janela aí pra gente tirar esse ladrão corrupto do poder, né? Esse é o caminho correto de se fazer a coisa. E o Bolsonaro está de acordo com isso. O Bolsonaro não quis dar o golpe, né? Ficou claro pra todo mundo que ele teve a oportunidade e não quis. Então, o que está acontecendo aqui é isso. Por que eles estão liberando isso neste momento? Estão liberando neste momento porque a esquerda aqui no Brasil, a elite aristocrática brasileira, está com problema. Eles ficaram chamando o Bolsonaro de golpista e agora? Como é que eles conciliam isso com o fato de que Bolsonaro não deu golpe? Não acharam nada. Olha só, procuraram com força. Prenderam o Anderson Torres durante meses sem nenhum motivo, estão com o Mauro Cid preso meses sem nenhum motivo, coisa de ditadura de terceiro mundo mesmo, e não conseguiram achar nada que incriminasse Bolsonaro. confiscaram o celular do Bolsonaro, do Mauro Cid alegando cartão de vacina falsificado, que, porra, a maior phishing expedition do caramba, né? Ou seja, claramente pra tentar achar outra coisa ali, não conseguiram achar nada. Aí eles estão nesse problema. Eles querem tornar Bolsonaro inelegível, mas como que você diz que o cara é golpista? Se tudo mostra que ele podia ter dado o golpe e não deu, né? A resposta está aí nesse artigo do Financial Times, né? E aí você fala, poxa, mas por que então o Financial Times? Por que os Estados Unidos, por que mudou nos Estados Unidos de 64 pra cá? Que lá em 64 os Estados Unidos era contra o golpe da esquerda e hoje não se importa com Lula, né? E tem duas coisas aí nessa história. O primeiro é que Lula sempre foi um pelego, né? Ele sempre foi aquele cara de esquerda, mas que era, vocês sabem da história, que ele era informante dos militares, né? Ele trabalhava com os militares aqui na época da ditadura. Tanto que, às vezes que ele foi preso, ele foi preso uma vez ou outra ali. Então ele era aquele cara que é bonitinho, de esquerda e coisa tal, mas não é de esquerda de verdade. Os militares tinham medo naquela época do João Goulart, do Brizola, de outras figuras da esquerda brasileira que realmente eram perigosas. Não do Lula. O Lula nunca botou medo em ninguém, né? Outra coisa nessa história toda aqui é que está havendo uma coisa similar ao que houve na Europa no fim das monarquias absolutistas, né? Quando as primeiras monarquias absolutistas começaram a cair na Europa, que teve a Revolução Francesa, depois teve a Revolução Americana, teve outras revoluções ali no continente europeu, os reis que sobravam, eles conspiravam para proteger aqueles que ainda estavam no poder, né? Porque eles sabiam que, lógico, à medida que mais reis fossem caindo, a situação dos reis que sobraram ficava cada vez mais difícil, né? Então, é aquele negócio, essa elite aristocrática socialista que tem no Brasil, ela é altamente simpática à elite aristocrática socialista que tem nos Estados Unidos, à elite aristocrática socialista que tem na Europa, à elite aristocrática socialista que tem em qualquer país do mundo. Então, evidente que o pessoal de lá estava muito incomodado com Bolsonaro. Não é à toa que os paralelos em Bolsonaro e Trump são tratados dessa forma. Por quê? Porque eles são as grandes ameaças a essa elite aristocrática, né? Eles são os caras que querem diminuir o tamanho do Estado. Como pode? Não pode diminuir o tamanho do Estado, cara? O Estado tem que crescer, a gente tem que ter mais poder e coisa e tal. Então, está mais do que na cara que é isso daí, né? Então, assim, não vejo nenhum problema aqui. O governo Biden fez isso, a gente sabe que fez isso, eles já falaram, estava claro para todo mundo isso, que eles iam brigar se ocorresse golpe militar. Nesse ponto, eu digo, até que bom que eles falaram isso, porque é o que eu falo para vocês, golpe não ajuda ninguém. Então, que bom que estavam contra golpe. E outra coisa aqui que o pessoal disse, que ressentidos com o Lula por conta da ingratidão dele, que ele não quis apoiar, por exemplo, a Ucrânia e coisa e tal, isso daqui eu não sei se eu acredito. É o que eu falo para vocês. Olha só, só se os caras lá nos Estados Unidos são muito burros, porque eu falei aqui no meu canal todas as vezes, olha só, o Lula é muito pior que Bolsonaro no que tanja a política internacional. O Lula é alinhamento automático com todas as ditaduras do mundo. O Lula adora esse papo de ditador. O Lula sonha em ser o ditador. O modelo que o Lula busca é o modelo Fidel Castro. Esse negócio ficou impregnado nessa velharia socialista brasileira, esse pessoal comunista de cabeça branca aqui no Brasil. Eles ficaram com essa ideia de Fidel Castro, um grande herói e coisa e tal. Então, até hoje, com essa ideia de que uma ditadura é a forma de resolver os problemas, quando não é. A ditadura só atrapalha. A ditadura é mais fraca que a democracia. Enfim, todo mundo sabia. Eu me recuso a acreditar que algo que eu disse aqui pra vocês o ano passado inteiro, que o pessoal lá dos Estados Unidos não tem capacidade de chegar a essa mesma conclusão de que Lula, em termos de política internacional, seria muito pior. O que eu acho que eles fizeram foi justamente isso. O Biden, ele tem medo do Irã, da China, da Rússia, coisa e tal? Tem, não gosta de nenhum desses. Mas tem mais medo ainda de um Bolsonaro da vida. Ele tem mais medo ainda dessa onda nova de revolução que está acontecendo nos países, justamente pra diminuição do tamanho do Estado. Então, eu vejo que esse foi o trade-off que eles fizeram. De certa forma, foi o mesmo trade-off da elite aristocrática socialista brasileira que tirou o Lula da cadeia porque ele era o único que conseguia brigar com o Bolsonaro. Então, fizeram isso justamente pra tentar tirar Bolsonaro, pra tentar acabar com essa coisa que eles consideram uma ameaça ao status quo socialista aqui do Brasil. Enfim, vamos ver. Não tem grandes novidades isso aqui. A única grande novidade é por que trouxeram isso agora? E a resposta é óbvia. O julgamento do Bolsonaro no TSE hoje. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. Legenda Adriana Zanotto